Condutores, voltando para casa, agora a gente está passando nesse trecho aqui ainda no centro de Blumenau e vamos passar juntos numa rotatória, a rotatória da Vila Germânica, que é onde acontece a Oktoberfest. Então, vamos lá! O importante é se manter sempre dentro da faixa. Se for mudar de faixa, tem que sinalizar antes e esperar o outro motorista deixar. Então tá, a gente está se aproximando da rotatória. Quem vai para a esquerda, pega a faixa da esquerda, se mantém aonde eu estou aqui. Quem vai para a direita, faixa da direita com antecedência. Sinalização de ideia preferência. Reduz. Preferência aqui é de quem vem da esquerda. Vem cá, minha esquerda? Não! Continua. Quem está à minha direita, tem que esperar, porque é um cruzamento sinalizado. Não tem que ficar nervoso. Será que vai dar? Será que vai ter carro? Não! Isso a gente vê na hora. Reflexos em dia, sempre atento. É isso aí, pessoal. Mais um... Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!